Tem vários, velhos. O Sérgio. O Sérgio não é revelação porque o Donoct já fez vários RPs, né, mano? Mas esse personagem dele, do Sérgio, tá muito engraçado. Ah, não. A Helena faz um RP muito da hora. O da hora da Helena é que ela é um exemplo de, tipo, você não precisa saber atuar pra fazer um RP bom, tá ligado? Porque ela não atua, ela não faz um personagem caricato, ela só é muito fiel ao RP dela, que é o RP de trabalhadora, tá ligado? Então, tipo, tem muito streamer que tem medo, sabe? O cara pega e fala, ah, eu queria muito fazer RP, mas eu tenho medo porque eu não sei inventar um...